Surgiu de uma mutação natural vindo de morcegos em um mercado da China? Foi criado em laboratório chinês e acidentalmente foi espalhado para fora do laboratório? Ou é uma arma biológica criada pelo governo culto como um dos vários planos de redução populacional para a implantação da nova ordem mundial? Essas pelo menos são três das mais comentadas versões sobre a origem do coronavírus. Trazendo um lado científico e conspiratório. Vamos ver agora o que é falado e quais são os argumentos que sustentam as afirmações sobre as possíveis origens desse vírus. Cronavírus surgiu naturalmente de uma simples mutação? A versão mais aceita sobre a origem do coronavírus e mais disseminada na mídia hegemônica seria de um processo natural de uma mutação viral e que teria relação com o mercado de frutos do mar situados na cidade de Wuhan, na China. Porque os primeiros casos de contágio veio de vendedores e frequentadores desse mercado. Neste mercado é costume vender vários tipos de animais silvestres para o consumo. E que para muitos especialistas, incluindo cientistas, esse hábito poderia ser algo muito perigoso e muito propenso a surgimento de doenças, incluindo a formação de vírus. Dado a falta de higiene no manuseio dos animais e tendo em vista que alguns animais silvestres são propensos para servirem como hospedeiros e de agentes infecciosos. Nesse mercado se vende vários tipos de animais, que vão desde aves, mamíferos, anfíbios e os mais exóticos, sendo incluído o morcego, apontado como possível transmissor do coronavírus. Acredita-se que o morcego hospedeiro poderia estar no mercado de Wuhan e proliferar do vírus para fora de lá. Mas é claro que isso apenas é uma hipótese. O morcego transmissor poderia ter vindo de uma floresta nos arredores de Wuhan e tendo contato direto com uma pessoa que acabou se contaminando e espalhando o vírus pela cidade. E o que sustenta toda essa suspeita de que o morcego seria o hospedeiro é que na epidemia de SARS que ocorreu na China entre os anos de 2002 e 2003, foi afirmado que esse vírus veio do morcego, lembrando que o coronavírus nada mais é que uma família de vários vírus, sendo identificado pela primeira vez em 1960. Dentre esses vírus está o SARS e o mais novo vírus, chamado COVID-19. Segundo os pesquisadores, os morcegos, além de serem hospedeiros de vários coronavírus, eles também são apontados como reservatórios de mais de 100 vírus diferentes. Podemos incluir o ebola, o MERS, o Marburque, o Hedra, a raiva e tantos outros. Por que os morcegos são transmissores de vírus? A resposta teria relação com a chamada detecção do DNA, e é um nome que cientistas da China e de Singapura deram a liberação de pedaços de DNA que ocorrem quando os morcegos voam por longo tempo. E isso é devido às demandas de energia que os morcegos liberam durante o voo, que costumam ser muito elevados, liberando pedaços de DNA que flutuam em torno do animal. E essa ação indicaria uma invasão de agentes causadores de doenças. E é afirmado por pesquisadores que estas transformações enfraqueceram esse sistema. E isso vai ocasionar uma inflamação no combate ao organismo invasor. E tudo isso é devido ao enfraquecimento do sistema imunológico dos morcegos, com a perda de alguns genes que faziam parte desse sistema. E essa resposta enfraquecida pode fazer com que os morcegos mantenham um equilíbrio entre uma resposta efetiva contra o micro-organismo invasor, e uma resposta excessiva, que poderia provocar febre, inflamações e daí por diante. Mas para alguns pesquisadores chineses, o vírus não teria surgido dos morcegos, mas sim das cobras. Foi realizado uma análise de RNA do vírus, comparando os dados obtidos com características de outros coronavírus, que são encontrados com frequências em animais presentes no território chinês. E o que reforça essa suspeita de que a cobra seria hospedeira, é que vários testes foram realizados em animais. E uma cepa foi encontrada em duas espécies de cobras, muito comuns na China, cujos nomes são a Abungaryus multisinctus e a Najaatra. Por esse detalhe é que esses cientistas consideram as cobras como as propagadoras do vírus. O Covid-19 foi criado em laboratório? Muitas pessoas, incluindo cientistas, acreditam que não foi nada natural, e que o coronavírus seria uma criação artificial feita em laboratório. Para quais fins? Não se sabe. Mas a sugestão mais aceita é que o vírus seria uma arma biológica. E isso não é uma afirmação vindo de pessoas comuns ou menos influentes. Autoridades do governo chinês e americano chegaram até trocar acusações. Primeiramente, o governo chinês acusou os Estados Unidos de ter espalhado o vírus em Wuhan, através de soldados do exército americano que se encontravam na cidade, em um plano secreto para desestabilizar o crescimento econômico da China. Por outro lado, o governo americano acusa a China de ter criado o vírus em um laboratório virológico de Wuhan, com os mesmos intuitos de criar a desestabilização econômica no país e obter vantagens. Mas o que é mais falado é que tanto o novo coronavírus como o SARS seria parte de um programa secreto do governo chinês no desenvolvimento de armas biológicas visando futuros conflitos. Pelo menos foi o que afirmou o ex-oficial da inteligência do exército israelense, Denis Chohan, em entrevista ao jornal Washington Times. Relatando que a 13 quilômetros do mercado onde teriam ocorrido os primeiros contágios, existe um Instituto de Virologia de Wuhan, que seria o laboratório mais moderno da China, que realiza pesquisas com patogênos, sendo o único no país que desenvolveria o novo vírus, levantando a possibilidade do vírus ter sido espalhado propositalmente, ou teria sido de forma acidental por um descuido de um funcionário do laboratório que teria se contaminado sem saber e veio a espalhar o vírus pela cidade, contagiando outras pessoas. Nesse laboratório já foram realizados trabalhos com outros tipos de coronavírus, como, por exemplo, a cepa do SARS. E também já foram realizados estudos sobre o vírus da influência H5N1, da encefalite japonesa, dos germes que causam o antrax e o vírus da dengue. E por ser realizado esse tipo de pesquisa, esse laboratório foi classificado como patogênico nível 4. E isso quer dizer que os padrões de segurança desse laboratório são limitados, com o perigo real de vazamento de micro-organismos perigosos à saúde humana. Zhou Han diz não saber se o coronavírus faria parte do programa de armas biológicas da China, mas que não descarta essa possibilidade. E o que despertou mais essa suspeita foi uma atitude irresponsável de um grupo de cientistas da China que trabalhavam no Canadá, que não seguiriam alguns procedimentos básicos de segurança. E para algumas autoridades internacionais, isso soaria como um alerta ao mundo de que a China estaria fazendo pesquisas para o desenvolvimento de armas biológicas naquele instituto. A expulsão de dois pesquisadores chineses do Canadá e dos Estados Unidos reforça ainda mais essa suspeita. A cientista chinesa, Xiang Wuokiu, trabalhava no Laboratório Nacional de Microbiologia na cidade de Winnipeg, no Canadá. E o que teria ocasionado sua expulsão no país foi por ter obtido informações privilegiadas sobre as pesquisas realizadas no Canadá e repassado a cientistas chineses. E para as autoridades canadenses, isso seria uma quebra das normas da Agência de Saúde Pública do Canadá. E ainda mais porque, duas vezes ao ano, ela recebia convites para ir ao laboratório de Wuhan, ficando lá por duas semanas. E em Boston, nos Estados Unidos, foi preso um pesquisador chinês suspeito de ter furtado amostras de material biológico, sendo interceptado pelo FBI no aeroporto quando tentava embarcar em um voo com destino a Pequim. Isso é um procedimento do FBI no intuito de combater roubos de informações secretas por pessoas patrocinadas pelo governo da China. E pelo que foi informado, esse pesquisador prestava serviços e já tinha visitado um centro médico da Universidade de Harvard como estudante de graduação em patologia. Mas não fica só nisso. Luc Montagnier, Virologista francês, vencedor do Nobel de Medicina de 2008, ficou conhecido no início da década de 80 por ter descoberto o vírus do HIV. Ao conceder entrevista a um portal de notícias online, Montagnier disse com todas as letras que o Covid-19 foi desenvolvido em um laboratório de Wuhan e ainda afirmou que a história contada de que o vírus surgiu no mercado da cidade não passa de uma lenda. Relatando que o laboratório da cidade se especializou nesse tipo de coronavírus no começo dos anos 2000 e apesar de ser um local de alta segurança, não foi capaz de evitar que uma nova cepa do vírus escapasse do local. Ele e um colega matemático fizeram uma análise da sequência do vírus e disse que pesquisadores indianos já haviam tentado divulgar um estudo completo mostrando que o SARS-CoV-2, que é um tipo de coronavírus que deu origem ao Covid-19, possui sequências do vírus HIV. E ainda afirmou que esse vírus não passou por uma mutação natural, pelas suas características que as diferem dos outros tipos de vírus, e que essa mutação só seria possível se passasse por uma modificação artificial, que seria difícil acontecer naturalmente. Foi perguntado a ele se o vírus seria criado como uma arma biológica. A resposta foi não. Montagnier acredita que os chineses estavam apenas realizando uma experiência com o coronavírus, usando-o como vetor para poder desenvolver uma vacina contra o HIV. Para o virologista Simon Robson, do Instituto Pasteur de Paris, as declarações de Montagnier não têm fundamento. Ele diz que pode haver, sim, algumas similaridades entre o novo coronavírus e o HIV, mas que a única diferença é que o genoma do coronavírus é particularmente rico em duas bases em seu genoma. E o HIV é rico apenas em uma. E que acredita que esse vírus seria resultado de uma evolução natural, e que viria de um animal mamífero. O coronavírus seria um plano de redução populacional para a nova ordem mundial? Mas se o coronavírus fosse nada mais nada menos que um plano agendado pelo chamado governo oculto? Muita gente acredita nessa possibilidade. A pandemia fez trazer à tona as informações publicadas pelo Projeto Avon, uma extensão do antigo Projeto Camelot, que é uma organização especializada em trazer informações ocultadas do resto do mundo, por meio de entrevistas e divulgações reveladas por diversos informantes, incluindo pessoas infiltradas em governos e em outras organizações. Bill Ryan, um dos fundadores do projeto, certa vez disse a seguinte frase, Isso foi dito em um vídeo com pouco mais de 50 minutos, publicado no dia 4 de maio de 2010. Bill Ryan fez revelações sobre um plano secreto das elites mundiais, para reduzir a população do planeta e implementar a nova ordem mundial. Na época dessas revelações, Bill foi bastante desacreditado pelas mídias que divulgaram suas palavras, e taxado como um louco por algumas pessoas. Mas hoje, devido à situação que o mundo vem passando, muitas pessoas já admitem que tudo isso que foi dito por ele lá atrás, referente à pandemia global que vem coincidindo, e procuraram analisar da melhor forma todo o contexto apresentado nas revelações. Essas informações foram passadas a Bill por um informante que apenas o autorizou a dizer que ele, o informante, é um ex-soldado das Forças Armadas Britânicas, e de resto, exigiu o total anonimato. O informante teria dito que, logo depois que se aposentou do serviço militar, ele passou a trabalhar em Londres em uma posição sênior, e frequentava diversas reuniões com maçons seniores. E em destas reuniões, que ocorreu no ano de 2005, o informante relata que não poderia estar nessa reunião, especificamente. Segundo ele, só a presença naquele local foi apenas uma coincidência. Essa reunião teria um pouco mais de 30 pessoas, incluindo maçons, líderes religiosos, representantes das Forças Armadas, um chefe de polícia e políticos. E esses políticos que estariam presentes nessa reunião são pessoas conhecidas que certamente seriam facilmente reconhecidas pelos cidadãos britânicos. Nessa reunião, se discutia diversos assuntos sobre economia e outros mais que abrangem todo o cotidiano da sociedade em geral. E de todos esses assuntos, um plano global foi o mais destacado e como esse plano poderia ser colocado em prática, visando um possível cataclisma global que poderia acontecer futuramente, dando exemplos como a aproximação do planeta X, inversão dos polos ou qualquer outro tipo de catástrofe natural. O informante revelou que esse plano seria um tipo de preparo para um evento geofísico de grandes proporções, em que criar um ambiente apocalíptico com grandes sequências de tribulações mundiais serviria facilmente para manter a população da Terra controlada e adaptada para enfrentar um caos ainda maior. Pelo cronograma dos eventos, estava previsto que primeiro ocorreria algo que forçaria o Irã a atacar Israel e que esse ataque provocaria uma guerra nuclear com a participação da China. Mas se for levado em consideração as informações de Bill Ryan, esse plano não deu certo ou poderia ter sido adiado. Mas por outro lado, o segundo evento relatado pelo informante poderia estar sendo colocado em prática, que é o lançamento de armas biológicas que começariam a ser lançadas a partir da China, com a finalidade de brecar o avanço financeiro do país asiático, levando a China a total desordem social. O informante relatou que na reunião secreta disseram que a China pegaria um resfriado, que se espalharia rapidamente, e com isso os países seriam obrigados a fecharem suas fronteiras e interferirem na rotina da vida da população. Para muitos, esse relato tem muito a ver com a atual situação do mundo, que é o isolamento social forçado por conta da pandemia do Covid-19. E um dos planos relatados por Bill é que essas restrições à população mundial serviriam para prejudicar a economia dos países, fazendo com que as populações se revoltem, levando os países ao caos total, forçando a criação de guardas nacionais para conter o colapso social, e convencendo as pessoas que se mantenham em casa, como se fosse um tipo de prisão domiciliar. Um dos principais pilares desse suposto plano é causar a terceira guerra mundial com ataques nucleares e biológicos, e reduzir a população mundial em 50%. E como foi dito antes, isso seria somente uma etapa para a chegada do esperado evento geofísico, como uma forma de acelerar o processo de redução populacional e manter a população acostumada com eventos catastróficos, para que não haja reações extremas de pânico e desordem. Dessa forma, seria mais fácil que o plano se concretize da maneira que as elites mundiais sempre desejaram. A população mundial estaria reduzida em 90%, e Bill Ryan ainda disse que o nome desse plano secreto é a missão anglo-saxônica, com o objetivo de fazer que um novo mundo seja herdado somente pelos brancos caucasianos, sendo os 10% o restante. E como foi falado antes, uma grande pandemia global seria parte do plano, e começando pela China. E aí, quais dessas teorias você acredita? O vírus surgiu naturalmente de animais? Foi criado em um laboratório chinês e escapou de lá? Ou é um plano secreto do governo oculto? Se essas informações passadas no vídeo foram úteis para você, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. E até o próximo vídeo!